Está no remoção pessoal? É mais um bonito peixe. Olha lá pastor. Olha lá pastor. Olha lá pastor. Olha lá o peixão bonito. Aêêêêê! É. É. É delicado, é delicado. É delicado. É delicado. É delicado. Tem coisa de sair. É delicado. É delicado. É delicado. Certeza, pastor. Pode medir. Só que você vê. Pastor, aqui a rasura que não está também. Dá para tentar essa rasura aqui pastor? Ou não? A rasura aqui. Você quer pegar só essa? Não, vamos pegar e mandar ver. Para aí. Tem que parar. Tchau. 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 Tchau.